O que o povo anda fazendo no Brasil e no mundo? Com o povo fofinho, à procura de um apresentador. Está no ar! Mais uma edição de Pouco News. O programa a seguir é livre para todos os públicos e é de total responsabilidade dos seus criadores. Bom dia pessoal, aqui é a Hack Store Mega Box, a Maju falando sobre a temperatura do tempo. Hoje o tempo está muito agradável, o sol ensolarado, hoje o calor vai ficar um pouco mais gostoso, a temperatura vai subir, porque a frente fria está caindo aos poucos. Até domingo o sol sairá para poder esquentar nós. Vocês estão vendo como está aqui, a temperatura do tempo, o sol já começa a permanecer bem quente, quem tiver roupa para lavar já pode lavar as roupas, já pode botar para secar. O sol começa a chegar devagarinho, você pode ver que a gente chega devagarinho, esquentando aos poucos. Você pode ver que agora ainda está fresco, você pode reparar que ainda está fresco. Só vocês dão uma olhada no tempo. Não leva a sério, o vídeo foi editado por um idiota. Bota a perna pra fora. Bota a perna pra fora aí, diabo, diabo. Bota a perna pra fora aí. Bota a perna pra fora aí. Os policiais estão querendo que esse saci volte a andar normalmente. Você acha que eles irão conseguir operar esse milagre? Não sei, 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 também não sei. Amiga, bota a perna pra fora, é a ordem dada, bora, bora. Bota a perna pra fora. Está querendo enganar quem? Está querendo enganar quem? Está querendo enganar o cidadão, maluco? Vaza daqui. Esse policial curandeiro regenerou a perna desse indivíduo, sem ao menos precisar tocar nele. Graças a Deus. Agora ele vai poder pedir esmola de pé mesmo. É, realmente. Tem, tem, tem. Eu sou o maior, esse homem é Andaleta. Eu sou o menor, já é Andaleta. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de dar aquele joinha. E se tu não é inscrito no canal, se inscreva aqui, porque é de graça. Eu nunca te pedi nada. Até daqui a pouco. É nóis. Fui. Tchau. E até mais. Tchau.